A Coreia do Norte disparou dois mísseis em direção ao mar depois que a vice-presidente americana visitou a fronteira do país com a Coreia do Sul. A viagem à zona desmilitarizada foi o encerramento da visita de Kamala Harris à Ásia. O atestado de óbito da rainha Elizabeth II afirma que a monarca morreu de velhice. O documento também informa que a morte aconteceu três horas antes do anúncio oficial. Os telescópios James Webb e Hubble divulgaram imagens da explosão causada pelo choque da sonda da NASA contra um asteroide. A missão serviu como teste para desviar a rota de corpos celestes que ofereçam risco à Terra.